Saudações cordiais a você que reza comigo essa novena do Terço da Batalha, hoje em seu quarto dia, dia 24 de novembro, sim. E nós pedimos hoje, nesse quarto dia, a graça de viver uma vida de perdão e reconciliação. Meu irmão, minha irmã, o Terço da Batalha é uma poderosa prece que nós fazemos para pedir a proteção de Deus, da Trindade Santíssima sobre nós e a intercessão de Maria também. É um infalível Terço para a nossa vida e nós devemos fazer tantos nos momentos de dificuldades quanto também no dia a dia, para que nós possamos assim nos preparar para cada desafio que a vida nos apresenta. Com essa oração nós clamamos o Senhor a perseverança, aquela competência e ânimo que nós precisamos para vencer as batalhas diárias, sejam elas na ordem física ou mesmo espiritual. Por isso, convido você, nesse instante, a apresentar-se diante do Senhor e pedir essa graça que te leva a vitórias muito grandes na sua vida, a graça de viver uma vida de perdão e reconciliação. Se possível, coloque a mão no seu coração ou faça o seu gesto de piedade diante do Senhor. Peça que o Pai Eterno dê você sempre coragem, humildade, para superar qualquer mágoa e rancor do passado, de ter paz no coração, uma paz plena, que aqueles problemas não resolvidos, que acabam aprisionando o nosso coração com sentimentos de tristeza e até mesmo rancor, ódio, sejam estirpados. O Senhor quer libertação na sua vida e, por isso mesmo, com estes sentimentos ruins, nós acabamos é nos grilhões acorrentados. Reze pelos que não conseguem perdoar, pelos que não conseguem viver o perdão na vida. Reze por si mesmo, por si mesma, reconhecendo os erros que já cometeu no passado, no presente, desde já, perdoando as pessoas que te machucaram, te decepcionaram. Que o Senhor lhe dê a graça de ser uma pessoa sempre melhor, madura na fé, nos ensinamentos de Jesus, coragem e humildade, para buscar o perdão. Faça sua prece espontaneamente. E diga amém comigo, amém Senhor, eu confio em vós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa, e também as necessidades do povo de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha, eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha, eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Digna-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo e, para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia! Vida doçura e esperança a nossa salve! A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e, depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Repita comigo por três vezes. Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Também dizemos por três vezes e com muita fé, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Receba a bênção do Senhor. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, Mãe do Belo Amor, Mãe do Perpétuo Socorro, Mãe Nossa, desça sobre você e sobre toda a sua família, todos os seus, alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado a você que deixa o seu comentário sempre, você que está deixando agora o seu comentário hoje, suas intenções. Obrigado por divulgar e compartilhar esses vídeos tão belos de oração e comunhão de amor e fé, para que sejamos sempre vitoriosos em nossas batalhas. Irmão, irmã, fique na paz do Senhor, vitória sempre, sempre porque Deus está do seu lado. Que Ele sempre te acompanhe. Graças, graças a Deus.